Ela chamou na bota, bota, botadinha, saliei Chamou na bota, bota, botadinha, saliei Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chamou na bota, bota, botadinha, saliei Chamou na bota, bota, botadinha, saliei Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvado, agora tá querendo reflete É o anjeirinho Nessa malvado, ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada, vai ser pa, pa, pa Nessa malvado, ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada, vai ser pa, pa, pa Tá nessa malvado, ela só quer sacadão Minha nó não faz, cheirando atiu, atiu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, e o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo calmo, sai de frente, nó não é de end Então f*** Música 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 Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de nova zona, agora tá querendo refeitar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarinho, só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato com um gostosinho Com as chumas são completas 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 Com as chumas kuin as chumas Com as chumas são completas Se você souber todas as coreografias, você tem que ir para um psicólogo Vai mostrar o peito pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolada, eu tô viajando de avião Uma princesa com a pressão, só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato Que terão pra cantar no meu coração Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou uma louca